Sim, tem um babadinho, umas rendinhas, né? Não, e o Rob tem uma fenda enorme, tem uma janela, vamos dizer assim, isso. Azul. E é todo em tule, então é uma festa assim mais, que tem essa transparência, essa leveza. E essa lingerie que ela tá mostrando é interessantíssima, né? É feito tatuagem, é essa cor de pele, é um tule especial que fica da cor da pele e tem uma textura diferente, é bordado como se fosse uma tatuagem. E essa calcinha, Luciana, ela é muito especial, porque ela tem as aberturas, as estratégicas na parte da frente e atrás, fechada só por esses lacinhos. Como assim, limões? São lacinhos que fecham. Ah, e se abrir os lacinhos? Pá! É. Entendi. O detalhe são fechando pelos lacinhos. Madruga ficou vermelho, abriu o lacinho, pá, Madruga, cai tudo. É, não sei, o que você acha que ele imaginou, limões? É, né? Então, tá...